Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo aqui nesse canal, sim, você não tá no meu canal principal, você tá no meu canal de vlogs, porque agora esse é o canal só de vlogs, então se inscreve e clica no sininho pra não perder nenhum vídeo. E mano, o seguinte, vocês estão ligados que a gente tá morando aqui nessa mansão, com mais outros três amigos, Havanha, Matheus Quasley e Michael Lorenz, e simplesmente cada um tem seu quarto, né? Isso é fato. Só que o que acontece? Quando alguém vem dormir aqui em casa, não tem tipo um lugar específico. E tem esse cantinho, que é essa parte da casa onde tipo não tem nada, tem um colchão aqui onde o Vitor dorme de vez em quando, umas luminárias e algumas coisas. E qual foi a minha ideia? De transformar esse quarto no quarto das visitas, tipo um novo quarto aqui da nossa mansão. Só que o que acontece? Aqui entra muita luz, então a gente precisaria fechar essa porta, até porque se você fechar essa porta, ela vira uma parede, então tipo não tem nada, só fica a cortina aqui e daí tem essa porta aqui que a gente pode utilizar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá no mercado, meus pais vão comprar a cortina porque meus pais estão me ajudando, e eu vou lá no mercado que eu preciso comprar uma mesa, porque o Vitor vai sair lá de cima do meu quarto pra poder ficar aqui, porque tipo vou deixar o cantinho pro PC e o canto pra pessoa dormir, a pessoa que vem visitar a mansão, enfim. Até porque vai chegar uma pessoa aqui amanhã e a gente vai preparar isso tudo aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos lá pro mercado pra gente comprar essa mesa pra poder deixar ali em cima e organizar tudo o quarto. Havanhinha! E aí? E aí? Tem alguma coisa de errado? Por quê? Por que sua moto tá aqui? E meu carrinho tá aqui? Você tem que trocar. Ah, eu vou colocar ela no fundo. Não, eu vou colocar ela no fundo. Eu tenho que arrumar um pneuzinho, murchinho, murchinho da Silva. Pior que ele tá murchando mais cada dia, sabia? Tá, mesmo. É um fulinho pequeno. Não, não é prego, é algum fulinho pequeno que fez. Né, deve ser. Mas e aí, bora comprar os negócios? Bora. Porque tá chegando, tem um amiguinho seu daqui aqui. Aham, não vou nem contar quem que é. Ele é... Posso dar uma dica? Depende da dica. Hum, é uma vassoura. É uma vassoura? Você tá trazendo uma vassoura aqui com nós? Não, não é uma vassoura. Mas enfim, bora? Bora. E aí, meuzinho, tá de boa aí, mano? Tá de boa. Quem disse que na Mercedes não cabe? Fih, ó. Mercedes é que nem coração de mãe. Olha aí. Vai descer os bancos ali atrás. Zezinho tá aqui no cantinho. E vamos pra casa, né? Bora. Mas é o seguinte, mano. Vocês viram que eu fui lá no mercado e comprei algumas coisas pra poder fazer esse novo quarto aqui da Manson. Porque ele é o quarto que vai receber as visitas e que também vai ficar o Vitor. O Vitor, pra quem não sabe, é quem sempre tá me ajudando aqui. E eu tô com o projeto de comprar um computador novo pra deixar lá, tipo, como se fosse meio com um cantinho pra edição. Pra não atrasar mais vídeos, pra não ter mais problemas. Enfim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reformar aquele quarto lá e já descer a mesa do Vitor. Porque vocês estão ligados que ele utiliza isso aqui, tipo, pra poder usar as coisas. Então, tipo, tá bateria, carregador, enfim. Tá tudo aqui. E acaba que, tipo assim, o meu closet fica, tipo, apertado. Fica, tipo, minúsculo. Então, eu peguei uma prateleira que fica alto aqui, pra eu poder deixar meus equipamentos. E o PC do Vitor lá embaixo. E aí, tá preparado pra ir pro seu cantinho novo? Tô. Amém. Ah, então você não gosta de ficar no meu quarto? Não, eu gosto, eu gosto. Aquele cantinho ali. Mas só que te atrapalha um pouco ali aquele canto, né? Então, vai ser bem melhor lá embaixo. E eu vou ter mais espaço. Porque se você estivesse feliz, você tá feliz que você vai lá pra baixo? Nossa, eu tô muito feliz. Ah, então que bom, porque se você estivesse triste, eu ia te ajudar. Mas como você tá feliz, pode ser tudo sozinho, já que eles acabam de vir. Não, ô, João. Não, não, boa sorte. Eu vou chamar o Havan, então. Eu duvido que ele te ajude, calma aí. Havan. Vamos ver se ele é meu amigo, então. Havaninha. Ih, tá no banheiro. Havan. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você me ajuda? Com o quê? A carregar as coisas lá pra baixo? Carrega, só de querer no banheiro. Aí, ó, tô falando. Amigão, mié, mié. Viu? Depois tem que pagar um churrasco pra ele. Não, pro Havanha? Então, ó, eu pago uma carninha pra ele. Você paga uma carninha? Tá. Você não escutou isso, não? Pelo menos uns dois pedaços, né? Tá bom, tá. Aí, ó, Havanha. Arrumei um churrasco pra você, mano. Ó, dois pedaços. Não vem com três. Aí, vim embora? Bora, então. Bom, seguinte, já tá um pouco mais de noite. A gente tá começando a dar formato aqui no novo quarto. Na verdade, mano, tô bem surpreso. Eu e o Victor e o Havanha descemos a mesa. Então, tipo assim, a gente colocou a mesinha aqui e tal, os computadores. Na verdade, o notebook aqui por enquanto. E a mesinha tá aqui nesse canto. Só que meus pais vieram aqui à noite e meu pai colocou a cortina. E, tipo assim, mano, já deu outra cara pro quarto. Tipo, a gente literalmente acabou de colocar a cortininha aqui, mano. Tipo, sei lá, achei que ficou bem da hora. Ficou um quartão bem grande. Isso aqui realmente dava pra, tipo, fazer de quarto. Mas agora o Victor foi lá na casa dele, devolveu o carro pro pai dele. O Havanha tá lá em cima, não sei fazendo o quê. E a gente tá terminando aqui de arrumar o quarto. Ainda faltam mais algumas coisas. Falta montar uma outra mesa, falta montar mais algumas coisas. E também faltou mostrar o meu quarto, como é que vai ficar. Porque também vou mudar algumas coisas lá. Mas, bora comigo, bora continuar aqui. Que tá ficando bem show de bola. Então, parte! E aí, o que você achou? Ficou massa, mano. Mudou bastante o quartinho ali. É, porque agora é um quarto, né? Não é mais sala. Tá pensando em pegar pra você? Ah, bem mais espaçou. Só que o meu tem banheiro e guarda-roupa, né? É, e aí não tem como. Mas ficou top. Mas assim, dá pra um dia, assim, se nós quiser, todo mundo trazer os PC pra cá e ficar aqui jogando. Fazer uma lan house. Fazer dá pra fazer? Não, o roteador é aqui, os cabinhos só. É, só? Verdade, fazer um quartinho de lan house. É, tipo, se faltar cabo, a gente traz, tipo, o roteador pra cá. É, mas não falta não. É, porque, ó, a mesinha já foi arrastada pra cá. Essa aqui é a segunda mesa que eu tinha falado pra vocês. Que é pra, tipo, a visita que vinha aqui em casa poder usar. E essa daqui, você não tá lembrado muito bem que mesinha é essa. É boa essa mesa, né? É boa, essa aqui é boa. Todo mundo usava antes, véi. Aí tá ali o PCzinho do Vita. E aqui tá a cama. Tipo assim, só falta comprar travesseiro, lençol, roupa de cama, enfim. Mas isso, o tempo a gente acaba comprando. Mas aí, tá bonitinho. E aí, Zezinho, gostou? Amei! Novo lar. Por que tá se comendo? Por quê? Por que você tá se escondendo? Por que ele tá com o shortinho curto? Por que você tá se escondendo? É isso? Tudo shortinho, pô. É de dormir. Mas você não vai dormir agora? Ah, mas daqui a pouquinho. Mas e aí, gostou? Gostei, mano. Gostou? Ó, não sei se você percebeu, mas vai ali na cortina. Olha o outro lado. Não, não puxa, não faz peso aí não, que isso aí cai. Não pode fazer peso. Do outro lado da cortina. É, o outro lado da cortina. Só vira. Você viu a cor que é? Eu achei que, tipo, deu um contraste colocando essas cinzas aí. Nossa. Deu mesmo. Só que não pode puxar, só arrastar. Só arrastar não, ficou da hora. Ficou bem legal aqui. Vem ficar bem espaçoso também. É, dá pra, tipo, a gente, sei lá, pegar uns puffs que a gente tem que colocar aqui e tal. Ficou sabendo que a Nath tem porteiro aqui em casa agora? Ah, não tem porteiro. Já tá do lado aqui, ó. Ah, o telefone. O que foi? Liberado. Alguém tá me ligando. Minha princesa. Mas enfim, rapaziada, agora o Victor não vai ficar mais espremido lá no meu quarto. E agora? Eu tenho um closet, decentemente. É verdade. Porque o Zé, ó, despachado aqui pra baixo. É. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o meu quarto lá em cima. Até porque eu comprei uma outra coisa que a gente tava terminando de montar agora, na verdade, meu pai, né? Porque, enfim, mas vamos lá pra eu poder mostrar pra vocês como que ficou. E isso aqui foi o móvel que eu acabei comprando. Tipo, vocês podem meio que entender que da parede até aqui era onde ficava a mesa. E tipo assim, isso aqui é caixa do meu PC. Só que tipo, mano, tem um monte de coisa. Por que que eu guardo caixa do meu PC? Porque se algum dia eu precisar transportar pra algum lugar, eu coloco na própria caixa. E tipo assim, minhas águas, meus tênis, não tinha nem lugar pra guardar o papel higiênico. E acabava ficando tudo jogado aqui. Minhas roupas e o meu guarda-roupa. O meu guarda-roupa, ele acaba, tipo, sendo bem apertado. Tipo, ele não é fundo. Então eu acabo, tipo assim, não colocando tanta coisa aqui. Tipo, vocês podem ver que tá meio que vazio. Mas agora a gente tem esse espacinho aqui, onde, por exemplo, eu posso deixar a minha câmera, a minha GoPro. E ainda tem uma extinção ali que eu vou colocar provavelmente em algum lugar aqui. Acho que talvez aqui ou em algum lugar. Pra deixar carregando as minhas coisas. Mas agora vamos colocar tudo aqui pra ficar tudo certinho, bonitinho. E mano, dá até pra colocar algumas coisas em cima aqui. Hum, bem pensado. Então, bora organizar aqui o meu closet pra mostrar pra vocês como que isso daqui vai ficar. Então esse aqui foi o resultado que ficou. Eu coloquei algumas coisas pra carregar a bateria ali embaixo. Algumas coisinhas que eu uso pra gravar. Alguns remédios que eu andei tomando. E algumas coisinhas até o papel higiene que tá aqui em cima. Mas aqui ficou muito melhor, tipo, muito mais aproveitado o espaço. E mano, eu curti pra caramba. Gostei pra caramba. E fico feliz com o resultado. Até porque eu precisava de mais espaço. Mano, é complicado, velho. Tipo, o Victor acabava ficando aqui. Não que isso acabava atrapalhando. Mas eu senti um pouco de dificuldade aqui na hora de se locomover pelo quarto. De andar pelo quarto. E acabava que, tipo, o quarto é um lugar meu pra trabalho e também pra uso pessoal. Tipo, é onde eu durmo. É onde eu preciso trocar de roupa. E acabava que às vezes o Victor não podia ficar no quarto. Enfim, lá ele vai poder usar o PC. Ficar mais tempo lá. Ter o cantinho dele que eu acho que vai ser bem da hora. Não, ele não vai morar aqui antes que muita gente pergunte. Mas ele acaba ficando tanto tempo aqui que praticamente tá morando. Ô, rapaz. É você mesmo que eu tava procurando. Por quê? Você tá praticamente morando aqui, né? Tá na hora de começar a pagar aluguel. Não, aí não. Tá doido, viu? Não, é porque eu tava falando porque, tipo assim... Eu tava explicando porque que eu tirei você daqui. Tipo, você acaba passando muito tempo aqui. Sim. Mas só que você não tá morando aqui. Sim. E daí eu falei que, tipo, às vezes eu precisava tomar banho, trocar de roupa, fazer alguma coisa ou até mesmo gravar e você, tipo, ficava sem usar o PC. Sim, sim. Aí, tipo, tinha que sair toda hora e tal. É, e aí agora você tá felizando, né? Vixe, agora... Fala a verdade. Não, agora ficou bom lá, João. De verdade. Agora, vixe, tô muito feliz, mano. Você só cara de felicidade? Dá o bluzinho de volta. Quero ser sorrindo. Não, tá lá embaixo. Não. O blu é meu. O blu é meu. Nem rela no meu blu. Se não, eu fico chateado. Mas, enfim. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o meu canal de vlogs pra você que não conhece. Então, se inscreve aí pra não perder nenhum desses vídeos que tá saindo vídeo todo dia aqui, vlog. E é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve se for sendo inscrito. E até o próximo vídeo. Eu vou indo nessa. Um abraço do Joãozinho. Até a próxima. Falou, tchau e fui! Bom, eu sei que esse vídeo já era pra ter acabado, mas eu tinha uma coisa me incomodando. Eu tava vendo esse vídeo sendo editado e eu senti que tava faltando uma coisa. Porque é o seguinte. A gente ajeitou aqui a mesa pro Vitor poder usar. E essa mesa, ela é tipo, seria utilizada pra pessoa que vai vir. E o que que acontece? Não tem uma cadeira. E foi aí que a gente foi lá no mercado e comprou essa cadeira aqui, que... Não sei. Foi uma baratinha que eu encontrei lá pra poder deixar aqui. E eu também comprei essa mesa pra eu poder fazer uns unboxings aí no nosso canal de vlog. Porque, sei lá, mano. Eu sempre tive vontade de fazer unboxing. Porque eu compro algumas coisas e queria mostrar pra vocês. Mas então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos montar essas coisas ali no quarto. Pra poder deixar tudo certinho. Porque eu quero deixar o quarto impecável. E daí, eu mostro tudo pra vocês. Então, vem comigo. Bom, seguinte. A gente terminou de montar a cadeira aqui. Na verdade, eu terminei. Tá aqui, bonitinha. Pezinho cromado. Tá do Zezinho aqui. Tá feliz, Zezinho? Rapaz do céu, é? Ficou bom demais. Só que ainda faltou tanta coisa. Com o quê? A mesa ali fora. Essa daqui, ó. Muito difícil de montar. Precisa fazer uma faculdade pra montar ela. Será que você consegue, Zezinho? Consigo, lógico. Eu acho que é muito difícil, não é? Muito difícil. Será que você consegue montar, Zezinho? Vamos ver, né? Vai, Zezinho. Você acha que eu consigo ou não? Não. É muito difícil. Deixa eu segurar aqui. Segura aí. Isso. Ele só encaixa. Eita. Não, não. Segura a câmera aqui. Deixa eu montar. Não, sai. Só fazer assim, ó. Oh, rapaz. Eu fiz do jeito mais difícil. Aham. Mas você tá vendo que tá duro aí pra encaixar? Esse daí, aquele outro foi muito molinho. Zezinho, Zezinho, Zezinho. Zezinho. Você foi inteligente, né? Pronto. Prontinho. Vai cair. Não vai. Vai cair. Ah, rapaz. Firminho. Ó, essa mesa aqui é da hora, hein? Firme e forte. Vamos tirar isso daqui, né? Fala que é pra quatro pessoas, mano. É isso daqui? É pra quatro pessoas. E isso aqui também é pra quatro. Ah, é que senta um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Aí dá, né? Isso. Mas mesmo assim fica meio apertado, né? Isso aqui parece aquelas mesas de futebol, aquelas mesas de futebol de botão, sabe? Tamanzinho certinho. Mas é isso, rapaziada. A gente conseguiu aí terminar o quarto, deixar tudo bonitinho. Fala tudo certinho. Só falta a gente ir buscar a nossa visita. Eu quero que vocês comentem quem vocês acham que vai vir aqui. Como eu já falei, é uma pessoa que vocês não sabem quem é. Enfim, eu quero ver todo mundo comentando quem vocês acham que vai vir aqui pra casa. Eu acho que vai ser a primeira pessoa que vai dormir aqui na casa. Tipo assim, o Zezinho meio que não conta, né? Porque não é visita. O Zezinho já tá aqui todo dia, já tá quase morando. Mas enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Eu vendo nessa. Um beijão no coração de vocês. Um abraço, Joãozinho. Até a próxima. Falou. Tchau. E fui. Você tá vendo esse vídeo aqui no canal de vlog, tá? Não é de Gameplay não, tá? Só isso que eu quero falar. Tchau. Tchau.